Olá! Trabalho e mais para você! Este é o canal para o pequeno empreendedor na área de alimentação. E o assunto de hoje, como você abrir o seu delivery em casa. E eu vou passar várias dicas aí e eu te convido a acompanhar todo o vídeo. Então, para você iniciar o seu delivery na sua casa, a primeira questão que você tem que focar é saber aí como que você vai fazer as suas entregas e também como que as pessoas vão saber que você existe. Então, essas duas funções são as principais que você já tem que focar já de primeira. Foca aí na divulgação, gente. Aqui na minha cidade surgiu muito delivery. E é toda hora a gente tem panfletos nas caixinhas de correio com divulgação de um novo delivery, de uma nova pessoa que está trabalhando com delivery. A gente vai no comércio, tem os panfletinhos nos comércios também ali do delivery. Surgiu muita gente também dentro do Instagram e do Facebook. Então, essas são as funções que você deve fazer aí para poder atrair os seus clientes e fazer com que eles saibam que você existe. Então, realmente é divulgação, gente. Para que você tenha aí os seus pedidos e comece a trabalhar no seu delivery. E a outra questão, como eu disse, é definir como você vai fazer as suas entregas. E para você fazer as suas entregas, você pode estar aí trabalhando com um parente, um amigo que tem uma moto para fazer essas entregas. Ou você pode estar contratando aí um motoboy freelance por fora. Os motoboys, a maioria deles já são microempreendedor individual, trabalha com essa função. Então, é uma pessoa que vai estar trabalhando, prestando um serviço para você. A empresa dele como microempreendedor presta serviço para você. Então, não tem nenhum problema aí com questão trabalhista, tá? E aí, os motoboys que trabalham assim profissionalmente, eles cobram, gente, dependendo da quantidade de horas. Aqui, alguns cobram 40, alguns cobram 30, alguns cobram 60. Isso você vai ter que dar uma boa investigada aí na sua região. Qual é o valor aí e a quantidade de horas, né? Por hora e valor que eles vão cobrar para trabalhar para você aí como freelancer, tá bom? Mas é uma das opções para você estar trabalhando. E uma outra questão, para você que vai trabalhar por conta própria, e aí você vai ter que cobrar esse valor ali da corrida, é praticado, gente, eu fui dar uma investigada, é praticado cobrar aí em torno de 1,50 o quilômetro para entrega, tá? Ida e volta. Então, se você vai colocar aí um parente, um amigo, para estar te auxiliando aí na sua produção, nas suas entregas, aí você pode estar acrescentando esse 1,50, gente, mas esse valor de 1,50 você cobra do cliente, tá bom? Algumas pessoas praticam não cobrar aí a partir de 4 quilômetros a entrega gratuita. Mas fica atento, porque às vezes é legal você colocar pelo menos 1 real a mais aí já embutido no valor do seu produto, para que compense esse gasto aí, porque não é só a gasolina, né, gente? Tem o gasto aí do pneu da sua moto, vai ter as despesas de manutenção desse veículo, que não é só a gasolina. Então, às vezes é bom que você já adicione, mesmo que você queira fazer aí essa prática, da entrega gratuita até 4 quilômetros, até 3 quilômetros, e a partir daí você começa a cobrar 2 reais, dependendo da distância, isso é muito importante e ficar muito atento também quais são os bairros que você quer atingir. Tem muita gente aqui que atinge alguns bairros, não atinge a cidade toda. Então, isso também é importante, você pode classificar e divulgar isso, tanto nos seus panfletos, quanto no seu Instagram, no seu Facebook, você divulga ali os bairros que você atinge, né, a entrega gratuita e que você não entrega em outros bairros. Isso também é legal, porque você centraliza ali a sua divulgação, o seu público, tá bom? E uma outra forma, pessoal, para você fazer as suas entregas, que é praticada em muitos lugares, é a entrega aí com bicicleta. E principalmente o pessoal faz essa forma de entrega nos bairros mais próximos. E aí muita gente usa também aí como marketing de divulgação, que essa entrega aí com bicicleta é uma entrega ecológica, né gente? Você pode usar também e está ao seu favor como marketing aí, muito forte dentro aí do seu negócio, tá bom? E um ponto também muito importante, é você saber aí o produto certo para a embalagem certa, gente, na hora da entrega. Então, o que você tem que fazer? Se você vai trabalhar aí com bolo caseiro, ou que você vai trabalhar aí com lanche, com hambúrguer, com cachorro quente, ou com outros produtos, faça um teste desta embalagem antes. Vai lá, prepara o lanche, gente. Isso é muito importante, porque às vezes você vai preparar o seu lanche aí, coloca dentro da embalagem que você escolheu, veda ela, tá gente? Coloca ali a etiquetinha de vedar a sua embalagem e deixe ela ali. Se você optou fazer entrega até 5, 6 quilômetros, você vai estipular o tempo. Provavelmente você vai saber mais ou menos o tempo que leva para a pessoa ir fazer essa entrega, a partir do momento que você fez ali o seu produto. E aí você coloca na embalagem e deixa lá o tempo. Vamos supor que seja lá 25 minutos para a pessoa deslocar ali da sua casa até a casa do cliente. Deixa esse produto ali por 25 minutos, de vez em quando dá uma chacoalhadinha nele, e aí você depois abra para ver qual é a qualidade do produto que está dentro da embalagem, gente. Porque às vezes a embalagem não é apropriada, vai abafar, vai murchar, vai deixar a qualidade do seu produto muito mais ruim. Isso é importante até para você definir aí a distância. Faça vários testes, tá? Porque às vezes você coloca uma embalagem errada para um produto, ele pode vazar, ele pode melar. Se é um bolo, por exemplo, ele pode balançar. Então tem que ter vários cuidados na hora de você fazer a entrega do seu produto para ele chegar com qualidade para o seu cliente. Faça esses testes de tempo, dá uma balançadinha, olha certinho o seu produto, porque às vezes o seu cliente quando chegar lá está tudo virado lanche, o bolo está tudo amassado. E com certeza esse cliente não vai mais fazer pedido com você, tá bom? É uma dica muito importante para você praticar aí antes de abrir o seu delivery. E uma outra questão, você pode definir os dias e os horários que você quer trabalhar com o seu delivery, tá bom? Isso também é muito importante. Tem muita gente aqui na minha cidade e muita gente praticando, gente, trabalhar só três dias na semana. Se você trabalha com lanche, ou pira trabalhar com lanche, você pode definir aí tipo quinta, sexta, sábado e domingo, ou só sexta, sábado e domingo. Tem gente que escolhe duas, três vezes na semana para abrir o seu delivery. E isso você vai colocar aí nas suas divulgações. Tanto o horário de abertura, como o horário de fechamento e os dias que você opta trabalhar com o seu produto. Lanche, sempre é ideal que você trabalhe ali, né, do final de semana, de quinta para frente, para você atender os seus clientes, que eu acho que é uns dias que tem muito pedido. Se você opta trabalhar com bolos caseiros, com pães, com produtos aí de consumo mais diário, eu acredito que é aí de segunda a sexta. São dias que a pessoa vão estar consumindo esse produto mais frequente, tá bom? Então escolha o dia e aí você vai divulgar isso nas suas redes sociais, no seu panfleto. E também, pessoal, uma outra dica importante é que você defina qual é o valor mínimo para pedido, tá? Porque para compensar essa entrega, principalmente se você optar fazer a entrega gratuita. Então calcule aí o produto que você vai trabalhar. Veja qual é a sua margem de lucro ali. Porque isso é importante, gente. Porque se você vende aí, vamos supor que você vai vender lanche. E aí você vende lá um hambúrguer por R$15,00. E aí a sua margem de lucro ali, que você sabe, somou certinho, ela final de lucro, ela vai te dar ali R$6,00, R$7,00. E aí se você define que você vai fazer a entrega gratuita em alguns bairros, você já sabe que você vai estar perdendo ali R$1,00. Que a gente falou disso, que você tem que colocar um pouquinho a mais ali, devido ao custo que você vai ter aí com essa entrega, tá bom? Então você já sabe que diminui um pouco ali a sua margem de lucro. Aí às vezes é melhor que você coloque ali um pedido maior a partir de R$20,00 entrega gratuita. Que aí você estimula até o cliente a pedir aí mais um refrigerante, um suco, tá bom? Então, veja certinho qual é a sua margem de lucro ali e defina qual é o valor de entrega para entrega gratuita. Ou o valor, nem que seja que você vai cobrar essa corrida, que seja o valor mínimo para você fazer essa entrega. Porque se não, às vezes o cliente ele pensa que porque vai pedir lá um produto seu de R$10,00 e você vai fazer a entrega ou um produto aí de R$8,00. Então não compensa. Então veja bem certinho aí qual vai ser o seu valor mínimo para você fazer a sua entrega aí no seu delivery, tá bom? E também vou falar para vocês uma das formas de divulgação que vale muito a pena você investir, porque você pode atingir muito mais pessoas e você pode sim dominar aí o delivery dos bairros próximos, dos bairros que você quer atingir, que é a divulgação paga, gente, nas redes sociais, que você pode investir aí no Instagram e no Facebook para você divulgar especificamente para a sua cidade. Se você não sabe fazer essa divulgação paga, dá para você começar a investir muito pouco nessa divulgação. Você pode investir R$10,00, R$20,00 e você vai testando, gente. Não é difícil você fazer isso e aí sim o seu comércio vai aparecer aí para as pessoas da sua cidade e com certeza o seu negócio vai crescer muito mais rápido. Uma outra questão, não adianta você querer abrir um comércio e não investir em divulgação. A divulgação, gente, é fazer com que o cliente saiba que você existe. Se ninguém sabe que você existe, você não vai ter venda. Investir em divulgação, que seja em panfleto, que seja na divulgação em redes sociais paga, Instagram e Facebook, que seja na rádio local, que seja aí aonde for, gente. Você vai ter que investir um pouquinho aí para você sobressair, você conseguir aí fazer o seu negócio crescer e fazer você ter faturamento, tá bom? E uma outra opção muito boa para quem quer trabalhar com delivery é trabalhar aí pela plataforma do iFood, gente. Ele disponibiliza para você, ali você colocar a sua loja lá dentro, o seu comércio lá dentro com foto, valores. Então é uma plataforma que já disponibiliza você aparecer. É muito legal também quem quiser trabalhar dentro do iFood. eu não vou explicar muito aqui detalhes deles assim, porque eu tenho já três vídeos aqui no canal, gente, falando passo a passo bem certinho, tá? Tanto do plano base quanto do plano entrega, que você pode ver ali as viabilidades, o que é vantagem, o que é desvantagem. Eu vou deixar o link aqui abaixo para quem tiver interesse, tá bom? Então foi isso, pessoal. E você já sabe que os pequenos empreendedores juntos são mais fortes. um forte abraço e até a próxima!